Hoje em dia eu vou te chamar A tua parecia me amostrar Eu posso ver o teu poder Tomando conta do lugar De prazo já tem Eu posso ver o teu poder Uma coisa que eu sei Me amostrar Te tento, não for Te tento, não for Transforme o meu ser Te tento, não for Te tento, não for Transforme o meu ser Master Produções A maior referência em reggae remix do Brasil Passos abertos no destrói Coração rende o meu ser Uma coisa que eu sou Uma coisa que eu peço De tento, não for De tento, não for Transforme o meu ser De tento, não for De tento, não for Transforme o meu ser Master Produções Master Produções